Sai Faís, caquei bolchão! Que jogo é esse? Quem ganha, você vê! Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol, na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Gaio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir na tabela. É Barcelona contra o Atlético de Bilbao. Vamos esperar uma boa partida de futebol. Atenção para fazer! Gol! De cara! Para abrir o placar, Gaio! E nada como fazer o gol logo cedo, para ganhar confiança para a partida. Reiniciada a partida. O Atlético de Bilbao vai perdendo até aqui. Tem muita bola para rolar. Cruzamento, segunda trave. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Posse de bola retomada. Com o D. Com ela, Rafinha. Opa! Carrinho pesado é falta! Que entrada foi essa? Rafinha. Lewandowski. Belo passe. Desenvolve a jogada. Para fazer! Simbolo! 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 Bateu o escandeio. E a cabeçada vai por cima do gol. Com perigo. Chegou bem no lance. Saiu por pouco. Raspando o travessão. Perdeu a posse da bola. Tem apoio chegando por ali. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. O Barcelona vai para cima. Atenção! Joga a sério. Manda para longe. E aqui o Williams. E aqui o Williams. Vantagem! Continua o lance. A bola do Bilbao. Lewandowski. Bola com o Ferran Torres. A bola com o Ferran Torres. Pedri com a bola. Para mandar para o gol. gol! Diquem! Segue atacando! Ampliam a diferença para dois gols. Está aí o gol no replay. O time já estava indo para cima. Martelando. O gol era só uma questão de tempo. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Robert Lewandowski. Pedri. Pegou. Olha o rebote. E a jogada vai. Do nada ao lugar algum. Dá vantagem. O Bilbao segue com a bola dominada. Parou, parou. Falta marcada. A arbitragem parecia trolar a gente. Não houve vantagem. Bola no chão. Falta. Rafinha. Pedri com a bola. Lewandowski bateu. Passa bem acima do travessão. O goleiro só olha. Não conseguem ficar com a bola dominada. Entrada feia no carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. Para fazer e diminuir. Gol. Para voltar para o jogo. Para meter fogo na partida. A derrota agora é magra. Recomeça o jogo. O Atlético Bilbao pode crescer. Segue lutando. Falta um para o empate. com o gol. O Barcelona parte para cima. Ferran Torres vai bem e faz a defesa. É marcado o escanteio. Vitória magra até aqui. Olha a chance de ampliar. Manda a bola para longe. Dá o bote. Dá o bote. Dá o bote. Limpo legal. Com D. Conduz a bola para o ataque. Passa que passa. Perto do gol. Quase sai o empate. Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo. Guga. É para fazer. Gol. Pode anotar aí. Mais um para ele. O segundo do jogo. Tinha que ter fechado o espaço logo no início da jogada. Foram deixando. E ele foi avançando até parar dentro do gol. O placar mostra. 3 a 1. Nath Williams. Chegou bem no desarme. É só lateral. A posse de bola está sendo praticamente toda do Barcelona aqui nessa partida. E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar. Levandovski com a bola. A bola vai para o gol. Que defesa fantástica. Levandovski. Para fazer. Gol. Para abrir. 3 de vantagem. Vai ter que passar debaixo da mesa. Belo gol. Sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já estava desenhado. Sunset. Nhaque Williams. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Com D. Com ela, Rafinha. Final do primeiro tempo. Até aqui, jogo de um time só. A pita arbitragem bola rolando no segundo tempo. Vitória parcial e que vitória do Barça. Chega bem. Acaba com o ataque. Sunset. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Atenção. Vem alteração. Bate. Manda para a área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Bola com o Ferran Torres. Escanteio a favor do Barcelona. Bateu. Bola viaja para a área. Por cima do gol. Que cabeçada foi essa? Bola com o gol. Bola com o gol. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Vai descendo com a bola. Lewandowski. Será que dá? Na área. Quem é que chega? Arrepia para longe. Bola viaja. É para a área. Abusado. Tentou sem ângulo. Passou longe. Era muito difícil dali. Caiu. Ele demonstrou confiança, Vilani. Mas dali era bem complicado dessa bola entrar. E arrancada. Quem pega? Pega não. Desce para o ataque. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Recebe Pedro. Recebe Pedro. Simão. Bola direto. Viaja para a área. Joga sério. Manda para longe. Guga. Vale destacar a intensidade do ataque do Barcelona. O placar já é tranquilo. E o time continua. Mano a mano. Com o goleiro. Para fazer. Bela defesa. A bola tinha endereço. Rafinha. Foi para o Koundé. Lewandowski. Que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. O goleiro. Dani Garcia. Sunset. Ele leva a bola. Contundido. Claramente sentindo. Não dá mais para ele. Na raça. Ferran Torres. Com a bola Ferran Torres. Parte para o gol. Vai bem e faz a defesa. Dani Garcia. Vai carregando no ataque. É só mandar para o gol. Olha só. A defesa dele. Vem substituição. Alteração dupla. Para dar fôlego novo. Atenção. Cobrou. Joga na área. Retoma a marcação. Bem na bola. Bola roubada no ataque. Pode criar perigo. Quero ver. Gol. Que isso? É gol contra. Gol contra. Para abalar a confiança do time. É, mas eles precisam manter a cabeça no lugar. Vamos. Levanta essa cabeça. Bola para frente. Recomeça o jogo. 4 a 2. 2. 2. Para fazer e diminuir. Para defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Vem o goleiro. Vem o goleiro. Pressionado. Pegou firme. É dele. Rafinha. Rafinha com ela. Para o gol. Papel. Gol. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Hat-trick na Inglaterra. Tripleta na Itália. Triplete na Espanha. Pode escolher. Ele faz o terceiro Caio. É uma máquina. É um matador. E se não fechar em cima dele. Vem mais por aí. O placar aponta. Jogo de um time só. Que goleada. Yeray. Yeray Williams. Carrega sozinho. Quero ver. Para fora do gol. Mano a mano. Era com jeito. E não. Para encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. Boa presença no campo de defesa. Está acabando. 43. Segundo tempo. Demarcus. Sem chance para marcação. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. De cabeça. Ela passa que passa pertinho. E vai para fora. Foi bem no lance. Mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço. Chega atrasado de carrinho e pega só o jogador. Falta dura. Pode sair o vermelho. Mandou na área. Fim de papo com vitória do Barcelona. O placar.